FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Boa tarde, boa noite, bom dia Seja a hora que você estiver nos acolhendo agora Muito bom estar com você E partilhar com você a palavra de Deus Na alegria, na fé Nos dons que Ele mesmo nos dá Porque tudo é dádiva E Deus nos ajude a descobrir isso no nosso meio Sabe, às vezes até num probleminha Que às vezes está chegando a nós Às vezes até num problemão Ali também tem bênção Tem dádiva escondida ali Porque Deus não permite que nada nos aconteça Sem que algo possa trazer o bem Está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 38 Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são os eleitos Daqueles que são os seus amados Então que você assuma isto E por isso os nossos dias Eles são fecundados Pelo Natal de Jesus Quando nós falamos, né? Do ano corrente que vivemos Nós podemos dizer Estamos no ano da graça De nosso Senhor Jesus Cristo De dois mil e tanto 2016 e assim por diante Porque Cada ano Se cada ano é um ano de graça Cada dia é um dia de graça Não é verdade? Então Que você acolha isso A graça do dia de hoje Mesmo que seja um dia difícil Não sei como está Esse seu dia de hoje Mas saiba Aí há bênção Há bênção Há graça Aí E na proximidade do Natal Eu quero trazer uma meditação de algo Que tem batido no meu coração por estes dias E por isso eu falo com você hoje Sobre celebrar o Natal no atual contexto Que nós estamos atravessando, vivendo no nosso país E há tantos, sabe? Há muitos sentimentos Muitos pensamentos Que povoam minha mente Meu coração Neste fim de ano Muitos deles são divergentes Um misto de gratidão Leveza Paz E também De indignação De tristeza De dor E mesmo de decepção Acho que não poderei E não poderemos Eu acredito No meu ponto de vista Que não só eu Eu creio que nós todos Como igreja Como povo de Deus Que está Vivendo este momento atual Do nosso contexto Da nossa história Nós não poderemos celebrar O Natal Sem levar em conta Alguns fatos Eu começo dizendo que Puxa aí um pouquinho na sua memória O mês de novembro Ele foi fechado E consequentemente Dezembro foi aberto Com quatro Acontecimentos Muito tristes Pelo menos pra mim A tragédia com o avião Que levava a equipe da Chapecoense A aprovação pela Câmara dos Deputados Agora está tramitando no Congresso da PEC Chamada PEC 55 As manifestações violentas em Brasília E também a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal O STF Do aborto até o terceiro mês de gestação Como desconsiderar estes horizontes Ao celebrarmos o advento do Senhor e o Natal Como cantar glórias ao recém-nascido Jesus E saber que milhares de nascituros Estão indiretamente condenados à morte Como felicitar os pobres, pastores de Belém Se o governo quer Que sejam os pobres A pagar a conta do equilíbrio das finanças públicas E eu ainda coloco um outro questionamento Como cantar paz na terra Se vândalos Travestidos de cidadãos Destroem todo O que vem ao redor Eu creio Que mesmo na imensa dor E comoção Que tomaram conta do país Por ocasião da queda do avião Da Chapecoense Para mim, pelo menos Talvez seja ainda O acontecimento mais fácil Entre aspas, digamos Mais fácil de iluminar Com o Natal E isso por quê? Porque o Senhor Ele veio justamente Para dar Uma esperança Que vence Todos os aguilhões da morte Então nós ficamos Doloridos Nós ficamos dolorosos Mas A vinda de Jesus É para configurar Exatamente Um horizonte Diante da morte Por isso Eu sei que Natal Envolve Muitos sentimentos De saudade Alguns às vezes Não gostam Nem de celebrar O Natal Porque lembram-se De uma pessoa querida Que não está mais aqui Mas Deixa eu falar Uma coisa com você Ainda tendo em vista Até esta tragédia Com a Chapecoense Ele veio A morte é uma certeza Para todos nós E Ele veio Para transformar isso Para dar horizonte Para dizer que a morte Não é a última página Da nossa vida A última página É o desdobramento É a vida ilimitada Que Deus tem para nós Por isso Esta dolorosa Despedida Que foi com tantos profissionais Não só do meio Futebolístico Mas da imprensa E outros Que estavam ali Naquele avião Tudo isso Deve ser fecundado Com esta esperança E o Natal Tem esta mensagem De esperança É muito duro E dolorido Olhar tudo isto Não só esta Tragédia Da Chapecoense Mas Os três outros Fatos Históricos Que estamos lidando Com eles Ainda nestes dias E ainda Ter de lidar Com tantas posturas No seio Às vezes Da própria Igreja Que se distanciam Do Evangelho E da sua mensagem De misericórdia Como criticar Os que estão fora Se dentro Muitos assumem Posturas Pouco evangélicas Eu não digo isto De todos Mas de alguns Certamente Infelizmente Nos nossos meios Existem pessoas Que estão Abraçando Este tipo De postura Dizem-se Igreja Mas são pouco Igreja Porque a igreja De verdade É uma igreja De misericórdia É uma igreja Que se compromete Com aquilo Que a mensagem Da encarnação De Jesus Ela transmite E é sempre Uma mensagem De fraternidade De respeito De misericórdia De acolhimento Como criticar Quem está fora Pode parecer Um desabafo Talvez seja Uma espécie Sim de desabafo Mas Esta É A palha Na qual O menino Jesus Será Deitado Neste natal Esta é a palha Há alguns tantos espinhos No meio dela Mas há também Há também O amor de Maria E de José Há A solidariedade E o serviço Gratuito E amoroso De tantos Tantos O mundo está cheio Diz Graças a Deus Há uma real Busca do Senhor Na oração E na escuta Da palavra Há muitos Gestos E palavras De amor Fazendo Diferença E transformando Vidas Por isso Bendito Seja Deus É natal Novamente É natal No meio Da nossa Ferida Humanidade Há alguns Herodes Por aí Mas há também Anjos Pastores E magos E isto me faz Acreditar Que é possível Celebrar Com toda alegria Esperança E fé A vinda Contínua Do Salvador Por isso Venha participar Conosco Dos momentos Especiais Que nós preparamos Para a sua espiritualidade Neste fim E início De ano Olha o teu coração Eu olho para a sociedade Eu vou levar Eu vou celebrar O Natal Levando esta preocupação Sim Mas o meu coração Também está fecundado Com esperança Disponha o seu coração Como esta palha Pode ter algum espinho De egoísmo De orgulho De alguma mágoa Ressentimento Retira Vai Retire do teu coração Para que assim O Senhor Jesus Possa renascer em você Ore comigo Pai de toda misericórdia E graça Obrigado por nos enviares Jesus como nosso Salvador E Senhor Por podermos celebrar Mais uma vez O Natal Este ano Eu quero Meu Deus Neste contexto Que vivemos Enquanto nação brasileira Eu quero pedir Luz para o nosso país Luz para aqueles Que estão machucados E luz para aqueles Que estão machucando Que estão ferindo O coração de outros Luz para uma pátria Que se diz Para a pátria do Evangelho Mas que tem vivido De uma outra forma Derrama esta luz Meu Deus E que nós possamos Verdadeiramente Celebrar um Natal Um Natal de esperança Um Natal de renascimento No nosso meio Nas nossas famílias Na nossa igreja Amém Demos graças ao Senhor agora Pelo copo com água E peçamos a Ele Que use deste elemento Para nos abençoar e curar Bendita água Bendita água Bendito Deus Bendita vida Bendito seja você Bendita seja esta água Agora que nós recebemos Usa meu Deus Usa meu Deus Desta água Para renovar A unção Para renovar a graça Para renovar a transformação Que cada um necessita Coloca nesta água Meu Deus O remédio A medicina Que cada um de nós Mais necessita Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E seja nesta fé Que você agora vai Beber Do seu copo com água Bendito seja Deus Que bom Que bom sabe Que no meio de todas Estas situações A gente pode ter esperança Não perca meu irmão Não perca a esperança A gente tem algumas críticas Mas perder a esperança Jamais Celebre o Natal Celebre o bem Na Igreja da Glória Você é meu convidado A estar lá comigo Às 20 horas Para a Missa Da Solene Vigília Do Natal E na Igreja de São Roque Será um pouco mais cedo Às 19 horas No domingo Dia 25 Teremos celebrações Às 7 da manhã 8 e 30 E 10 horas À tarde Às 17 E às 19 e 30 E ainda Às 9 horas da manhã Na Igreja de São Roque Até amanhã Fica na paz E que Deus te abençoe Rica e abundantemente Falando de Vida Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde Música 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 Legenda Adriana Zanotto